Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito da próxima temporada do Fortnite. Tipo assim, agora há pouco teve alguns vazamentos a respeito do passe de batalha da próxima temporada, da mensalidade, né, que eu tinha comentado recentemente no canal, e por conta desses vazamentos a Epic Games colocou lá no site deles então uma matéria completa falando dessa nova mensalidade e eu também vou falar nesse vídeo a respeito de uma imagem vazada do próximo passe de batalha. Ou seja, aqui eu vou comentar algumas paradas, alguns spoilers da próxima temporada do jogo, então se você não quer tomar spoiler do próximo passe de batalha, de novidades da próxima temporada, você assiste esse vídeo por sua conta e risco, tá? Enfim, o primeiro assunto então que eu quero comentar é a respeito da nova mensalidade que eu tinha falado recentemente no canal, né, que tinha sido vazada, mas hoje, né, foi feito o anúncio completo aí pela Epic Games lá no site deles. Olhem só o que eles escreveram aqui. A oferta Fortnite Suprema apresentando o Clube Fortnite. Então essa mensalidade, na verdade, né, se chama Clube Fortnite. A partir do dia 2 de dezembro, ou seja, na próxima temporada, com a chegada do capítulo 2, temporada 5, chega o Clube Fortnite. A oferta Suprema de assinatura com o conteúdo imperdível do Fortnite. Ao entrar para o clube, membros recebem todos os itens abaixo por apenas R$38,00 por mês. Então essa assinatura vai custar R$38,00 por mês, tá ligado? Um preço que não é, sinceramente, muito barato, mas enfim, olhem só os benefícios do clube. Inclui passe de batalha para a temporada completa. Como membro do clube, você sempre terá acesso ao passe de batalha da temporada atual. R$1.000 V-Bucks por mês, então todo mês, né, se você assinar, então você consegue R$1.000 V-Bucks na sua conta. E a principal novidade, na minha opinião, é essa aqui, mano. Receba o novo pacote do clube mensal. Receba o novo pacote do clube exclusivo. Um pacotão de trajes sempre inédito ou exclusivo para membros do clube. Então, para mim, essa aqui é a principal novidade, o principal benefício desse clube, dessa assinatura, que você consegue itens exclusivos na sua conta, tá? E olhem só, eles já divulgaram, então, o trailer dessa grande novidade que eu tô passando aí no vídeo de fundo. E também já foi anunciado o primeiro pacote de itens que você, né, se você assinar esse clube, você consegue na sua conta. Olhem só, pacote do clube Fortnite de dezembro. Conheça a galáxia. No lançamento do clube Fortnite em 2 de dezembro, membros do clube serão os primeiros a receber esse novo traje com um estilo. Além da picareta Lhamacórnio Cósmico e do acessório para as costas Mundo Fraturado. Ou seja, se você assinar o clube, né, quando ele for lançado, já no início da próxima temporada, você vai conseguir esses 3 itens exclusivos na sua conta. Essa skin que eu, sinceramente, achei linda demais, a mochila e também a picareta super irada, tá ligado? Até o fim de dezembro, revelaremos o próximo pacote exclusivo do clube Fortnite. Então, aparentemente, todo mês vai ter um pacote exclusivo para quem for assinante do clube. Lembrando, mais uma vez, que para você assinar vai custar, então, R$38,00 por mês. E lá no site deles, eles colocaram algumas perguntas bem interessantes a respeito disso, tá? Como, por exemplo, como faço para assinar o clube Fortnite? Você pode assinar o clube Fortnite diretamente na loja de itens ou na tela de compra do passe de batalha. E outra pergunta também super importante é se eu posso cancelar a assinatura do clube. E olhem só o que diz aqui. Você também pode cancelar sua assinatura do clube a qualquer momento. Entre no jogo e acesse a aba Clube Fortnite para conferir o passo a passo no seu dispositivo de jogo ativo. Mesmo após o cancelamento, sua assinatura permanece ativa até o fim do período atual de cobrança. Você poderá manter todos os passes de batalha, V-Bucks e pacotes do clube recebidos anteriormente. Então, você não é obrigado a assinar o clube todo mês. Você pode assinar somente um mês, cancelar no outro, assinar novamente e assim por diante, tá ligado? Então tá aí, eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Que eles comentam mais detalhes, mais perguntas e paradas interessantes a respeito dessa grande novidade. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu acabei de ler aqui, manos, a respeito desse pacote, né? Que vai ser o primeiro pacote do clube já no próximo mês. E no primeiro trecho aqui, eles comentam o seguinte, conheça a galáxia. E se eu falar pra vocês que o tema da próxima temporada vai ser o tema de galáxia, exatamente. Porque olhem só, manos, agora há pouco também foi vazado essa imagem aqui que supostamente são de algumas skins do próximo passe de batalha. E já dá pra ver o Mandalorian, tá ligado? Ou seja, um tema de Star Wars na próxima temporada do jogo. Dá pra ver essa skin ali no centro, outra skin do lado direito que eu não reconheço muito bem o que é. E outra skin feminina, pelo que parece, aí do lado esquerdo, tá ligado? E já tem um pessoal comentando que vai ter o Baby Yoda também no próximo passe de batalha. Ou quem sabe, né, sendo lançado na loja aí na quinta temporada do capítulo 2. Então tá aí um vazamento muito importante da próxima temporada. Eu não sei se a Epic Games quis que isso fosse vazado. Mas realmente é bem estranho, né, que toda temporada, alguns dias antes, alguma coisa é vazada. E novamente isso aconteceu, mostrando, né, skins da próxima temporada. Claro, né, que não dá pra confirmar 100% que essas três skins vão fazer parte do próximo passe. Mas eu acredito que sim, né, levando em conta esse histórico de vazamentos que tem sempre no finalzinho de cada temporada. Eu acredito, né, que essa imagem aqui é verdadeira. E essas três skins vão fazer parte do próximo passe. Revelando pra gente, né, que o tema da próxima temporada pode ter uma forte ligação com Star Wars ou alguma coisa do tipo. E isso realmente faz sentido, levando em conta que essa temporada foi baseada, né, no tema da Marvel e tudo mais. Vários personagens da Marvel foram lançados no jogo. E uma parceira também que a Epic Games tem há um bom tempo no game é com Star Wars. Alguns personagens do Star Wars já foram lançados no game, né, vários na verdade. Só que mesmo assim o mundo do Star Wars é cheio de personagens que podem ser lançados no game também, né. Por exemplo, o Darth Vader ia ser muito louco se uma skin dele fosse lançada na próxima temporada. Só que por enquanto, somente essa imagem aqui foi vazada desses três personagens que possivelmente vão fazer parte do próximo passe. Que tem relação, né, com Mandalorian e claro, né, relação com o mundo do Star Wars também. Então fique esperto, se você é muito fã do Star Wars, a próxima temporada do Fortnite, a história do game e as skins do passe e batalha, pelo jeito, vão ter relação com o Star Wars. E claro, com essa grande parceria da Epic Games, tá? Lembrando que a próxima temporada vai ser lançada depois do evento ao vivo do Galactus. Que vai acontecer na semana que vem, no dia 1 de dezembro, na terça-feira. E já no comecinho da próxima temporada, como falei no começo do vídeo, vai ter então essa grande novidade que é o Clube Fortnite, né. A mensalidade, R$38,00 por mês. E você consegue, né, alguns benefícios que eu já li aqui para vocês no vídeo. Lembrando mais uma vez, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, falando todas as novidades a respeito desse Clube Fortnite. Então, se você se interessou, eu recomendo que você leia a matéria, né, completa, para saber tudo a respeito disso, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Realmente, algumas coisas foram vazadas do nada, agora há pouco, aí na comunidade. Uma imagem, né, possivelmente, de skins do próximo passe. O tema da próxima temporada pode ter uma forte ligação com Star Wars, Galáxia e tudo mais. Então, deixe nos comentários se você está empolgado, se de fato for esse tema, se você acha que vai ser bacana para a história do jogo ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixe o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos que estão muito ansiosos aí para o lançamento da próxima temporada, já para ficarem ligados de novidades da quinta temporada do capítulo 2. Mas lembrando, claro, que esse vídeo está cheio de spoiler. Então, se você conhece algum amigo, né, que não quer saber nada aí da próxima temporada, para ele ficar bem longe desse vídeo, tá? Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!